Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês relacionado à ferramenta Crop, a ferramenta de corte. Quando a gente seleciona aqui a ferramenta de corte, muitas vezes ela aplica aqui esse demarcador mostrando para a gente a área que vai ser cortada e aí aqui na barra de opções da ferramenta a gente consegue alterar a proporção desse corte, a gente pode deixar a proporção original, então ele vai pegar a proporção original do seu documento e aí você tem outras opções aqui também, você pode colocar aqui em cima a proporção e ir arrastando e deixar do jeito que você quiser, enfim, você é livre aí para mexer e deixar a área aí de corte do jeito que você quiser só alternando aqui entre essas opções aqui que você encontra na barra de opções da ferramenta mas o que pouca gente sabe é que se você pressionar a letra X, você alterna aí o formato do seu corte então aqui você tem ele na vertical, clicou de novo, ele fica na horizontal. Outra coisa que pouca gente sabe que eu vejo pouca gente usar é você clicar com o botão direito do mouse aqui dentro do grid e aí na hora que você fizer isso, você tem uma série de opções aqui, que são opções que você encontra aqui em cima também mas aí de uma forma muito mais simples de você utilizar, então você tem aqui as proporções, você tem a ação de cortar, de cancelar você pode limpar a proporção, redefinir o corte, enfim, você tem uma série de coisas aqui que você teria que acessar aqui em cima então se você quiser evitar e economizar tempo, você só clica com o botão direito, escolhe o que você quiser e se quiser alternar e mudar a orientação aí do seu corte, é só pressionar a letra X aí no teclado que a ferramenta corte já entende ali e alterna pra você então espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham gostado do vídeo se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo e não esqueçam de se inscrever no canal muito obrigado e até a próxima, galera! Tchau, tchau!